Boas meus meninos, parece que eu me lembro que ainda não tínhamos filmado o forno a trabalhar e a fazer comer. Portanto eu vou voltar a câmera para vocês verem como é que isto está a trabalhar. Passou. Vamos a fazer aqui uma massazinha com uma galinha, um franguinho. Vai ser esta maravilha. Olha só. Aqui o forno não estamos a usar mas está super quente. Quer dizer que isto é tipo uma coisa de cozedura. Aqui tem uma lenha, agora já não sei se tem muito, tem uma lenha a ficar mais quente, não é? Isto aqui tem que ter cuidado que isto aquece um bocadinho, não está a ferver, não queima ninguém mas está quentinho. E agora o que eu vou fazer se calhar é pôr, a Vanessa está mais dentro disto que eu, mas vamos pôr um bocadinho mais para o lado. Está ali. Assim. Já está feito. A caldeira. A caldeira está aqui, nesta zona, estão a ver aqui onde é que ela está, não é? Ou seja, quando vocês põem o comer, aqui é a zona mais rápida e depois vocês vão chegando para o lado conforme vocês querem. Mas eu vou apontar para a Vanessa e ela explica melhor. É assim, eu acho que isto, não estou a falar com o livro, foi-se agora bem. Isto funciona quase como, isto quase é meto-zo-lento. Quer dizer que em vez de ser... Isto está a fazer desde as seis ou agora oito. Duas horas. Pronto. Mas também está a aquecer a casa, não é? Sim, mas também está a... Não sei se sabe, isto é frango com esparguete. Então, basicamente, ou seja, nós estamos a fazer as coisas com mais antecedência para a nossa hora de juntar, mas também agora... Mesmo assim está a formar o dia. Mas mesmo, ou seja, como pensa, porque nós estamos a aquecer a casa, estamos a consumir ao mesmo tempo e se aquecer água, aquecemos água também. Entendes? Ou seja, nós estamos a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Sim, isto está quentinho. Está mesmo pequenininho aqui em casa. E temos a janela. Já está mais morno. Mas agora vou começar a fechar. Pode desfixar esta janela e aquela. Porque a gente tem esta janela aberta por causa do fumo, mas deixou de fazer fumo. Já podemos fechar. E aí, jacaré? Hã? Isto porquê? Eu acho que o grande problema é que está a ver o fumo. Há alguma coisa que a gente tem de explicar. Está a ver o fumo. Ou seja, todos os metais estavam frios, os contos estavam frios. E no início estava a deitar fumo. Mas à medida que isto foi aquecendo, Ah, pois é. Foi a desaparecer. Porque isto tem... Mas isto é muito quente. É quente. Pô, se eu tirar isto daqui eu não sei se consigo tirar. Cuidado, não vais-te comer. Está a ferver. Estão a ver? É. É uma coisa assim bruta. E pronto. Um preçozinho bom. Felizmente que quem vendeu isto também não precisava de dinheiro. Espero que a vida deles também corra bem. E por terem também ajudado. Porque foi um preço bom, não é? Foi um preço super bom. E aliás, o ponto da gente colocar as mãos... Até que estás toda coradinha e não estás bem a ver como estás corada. Não. Isto, este ponto está bem ensopado. Ou seja, estão a gente colocando... Estás toda corada. Olha para isto. Aqui. Estou. Agora, assim, eu vou começar a sacar roupa aqui. Porque eu tenho que levar três dias estendido a lança. E é toquinhos, nem comprámos ainda a lança. É os toquinhos que a gente foi apanhando. Como vocês estão a ver aqui. Tem uns toquinhos só caninos. Estão a ver? Isto aqui tem que se jogar. Uma... Eu não queria... É cuidar, não, toquinhos. Já me crio a mão na porta. Vamos ver. Mas isto tem que gastar bastante lenha. Está. Gasta bastante, sim. Mas é assim. Mas é porque também não estamos... E também está muito aberto aqui. Se eu fechar mais um... Não, está no meio. Eu vou fechar um bocadinho. Não posso fechar tudo, por não? Não. Mas cá a ver. Aqui é fechado tudo. Fazer assim. A ver se ele faz fumo. Porque assim é capaz de gastar mais lenha. Menos lenha, sim. Mas também queríamos que isto estivesse muito alto. Porque não estávamos a cozinhar, então. Sim. Agora já não é preciso. E vai e pronto. E faz lenha, estão a ver. E pronto. Isto também é lenha. Que a gente foi apanhando aqui e ali também. Não tem prejuízo. Não tem alguma hora de te falar. Vai comer. Vou dizer ela que também já está bom. Pronto. Ficam já a saber que ele fica muito bom. Isto coze mais lentamente, sem dúvida. A massa fica um bocadinho mais cozida do que eu queria, mas também é a primeira vez que eu faço comida. Porque eu não faço nada. Ora prova lá. É o primeiro comerzinho do oven. Está cozidinha, está? Portanto. Está como se fosse. Se o cooker. Uhum. Então o que a gente vai fazer é puxar isto mais para cá ainda, porque não vai continuar a... Penso que aqui já esteja... Não está quente. É capaz de manter. Ou aqui em cima disto, talvez. Deixa eu ver se continua a coer. Se continuar a forver, não. Ok. Vai manter só quente. E está feito. Pronto. Mais ou menos. Já montámos. Só ontem é que eu acabei de montar lá fora, porque precisava da autorização dos vizinhos. E eles não tinham estado por ali. E isso agora é que montámos tudo lá para cima, o sistema todo. E pronto, né? Fazer o quê? Mas isto está mesmo muito quente. Está quente mesmo. Eu agora aproximei-me aí. Está mesmo muito quente. Agora vamos tratar de ter mais lenha. Comprar mesmo lenha seca. Agora que o sistema está montado. E pintar isto tudo com tinta de alta temperatura. Estão a ver que eu tive que fazer aqui um... O sistema... Porque eu não conseguia fechar este sistema antigo. E então tive que pôr o sistema moderno. Ele lá para fora já é o sistema redondo moderno. Tem um chapéuzinho lá em cima e tal. Cordezido dos nossos jogadores até. Foram eles que ofereceram a gente. Disseram que era prenda de Natal. E assim, olha, ok. Olha, obrigado. Gastámos 65 euros. Aliás, eles gastaram. Foi eles que ofereceram. Mas para vocês verem que é um bocadinho caro montar o sistema lá em cima. Mas depois vai durar muito. Ah sim, isto dura o resto da vida. É inox? Se não tem um cozinheiro no fogo, também propomos gás. Sim. E a lenha vai... Uma tonelada de lenha a 100 euros. É muita lenha. Não gastamos lá de cidade do aquecedor. Mas eu vou pôr aí um toco. Ou aquele que estava ali fora. Ou assim vou pôr aí para ficar a noite toda. Vai queimando. Vai, beijinhos e abraço. Adeus. Com licita. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma